Cara, como é que você vai esperar da justiça aí? Esperar que a justiça seja feita, não é? Se te liberar ou moscar e você fugir, você volta a roubar de novo? Não, mas cara, eu não vou trabalhar. Porque eu tô com 30 anos, eu não aguento trabalhar. Eu não trabalho, mas não, eu vou roubar de novo, não é? Rapaz, mas você tá com 30 anos, mas... Eu não vou roubar, eu sei, ninguém tem trabalho. Vocês estão todos desempregados se eu não roubar, se o outro não roubar. Se eu não tem, ninguém tem. Quer dizer, com essa ideologia aí, com essa mentalidade sua, quer dizer, você gera emprego pra polícia, pro repórter? Pro repórter, pro escrivão, pra delegada, pra juiz, pra promessa.